Agora são 6 horas e 55 minutos, você vai ver nesta edição Crime brutal no Vale do Mucuri, rapaz é preso após esfaquear uma mulher de 48 anos Nessa história, o que é difícil de acreditar é que os dois são da mesma família Em Governador Valadares, 4 contra 1 Homem é morto porque disputava um lugar para dormir no meio da rua, próximo ao mercado municipal A vítima tinha 31 anos No Vale do Aço, identificada a mulher que morreu em um acidente no Morro da Uzipa Entre as cidades de Coronel Fabriciano e Ipatinga E um adolescente morreu e outro ficou ferido após disparos em uma partida de futebol no Vale do Aço Em qual cidade? Eu te conto agora no MG Record Pela TV aberta e no facebook.com.br tv leste MG Record